Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ida-se a sua casa aqui primeiro vamos ver aqui 8 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 7 8 8 como se vê em 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 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 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 5 5 6 7 7 7 2 2 2 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 9 11 11 12 12 12